Profissionalmente, eu queria complementar um pouco da minha formação de engenharia com conhecimentos da área mais de administração. Como eu trabalhei em consultoria após a minha formação de engenharia, eu percebi que eu tinha alguns erros de conhecimento, principalmente em finanças. E, além disso, dentro da carreira de consultoria, o MBA quase que faz parte do seu plano de carreira. Então, após uns dois ou três anos trabalhando como analista, é muito natural que os consultorios considerem se querem fazer o MBA ou não nessa etapa da carreira e era exatamente nessa etapa que eu estava quando eu decidi prestar. Pessoalmente, eu sempre tive um sonho de estudar fora, de colocar o MBA fora, e eu acho que eu já queria fazer o MBA desde que eu estava na faculdade. Então, até eu ter escolhido consultoria, tem um dos motivos para, por exemplo, achar que era uma maneira que ia fazer com que eu cheguei a faculdade de uma maneira mais rápida. Eu acredito que estudar fora, fazer o MBA fora, ele proporciona uma série de experiências que fazem com que a gente cresça bastante como pessoa também. E eu acho que é interessante que muitas pessoas falam que se você colocar no padrão e fizer uma análise econômica financeira e racional, sobre se você está precisando dar fora, fazer o MBA no meu caso, se você colocar no investimento, se você tem, quanto você deixa de receber no salário, financeiramente não vai haver, né, se você estudar fora. Eu, particularmente, nunca fiz o cálculo e eu acredito que faça sentido, né, principalmente pelo salário que você deixa de receber nesses dois anos. Mas eu nunca fiz o cálculo justamente porque eu acho que os pontos que são os maiores benefícios do MBA, a gente não consegue valorizar no sentido de calcular qual que é o valor que eu ganho com isso, né, que são esse crescimento pessoal que eu tinha mencionado. As experiências que você vive, que eu acho que na vida em geral, a experiência que você vive é o melhor ativo que você tem, né, eu acho que o quanto que você aprende como indivíduo também, porque você é forçado até lá, geralmente a gente vai jovem na vida, então você é exposto a uma série de dificuldades que você, talvez em casa você teria todo um suporte familiar ou suporte social pra te ajudar a enfrentar e lá você está sozinho e você tem que arranjar um jeito de resolver, né, e tem também a parte do relacionamento, da parte que você aprende com as pessoas que você conhece lá, né. E aqui nesse ponto eu acho interessante também que não são só as amizades. Com certeza, eu acho que lá eu fiz grandes amigos, você convive dois anos com pessoas, no meu caso eu morei dois anos com duas pessoas, que vão ser amigos pra vida inteira, mas eu acho que hoje em dia ainda, como a gente tem esse esquema de redes sociais e e-mails, existiram muitas pessoas no MBA que eu conheci e que eu admiro profundamente, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, e que eu, graças a Deus, consigo acompanhar a vida dessas pessoas pelas redes sociais e pelos e-mails, até hoje em tempo real. Então eu consigo ver o sucesso que eles estão tendo, tanto na vida pessoal e principalmente na profissional, até hoje, seis anos depois que eu me firmei. E isso é um ponto que está sempre me puxando pro meu limite, porque eu olho aquilo e eu penso, nossa, se eles estão conseguindo ir tão longe, e até hoje isso acaba tendo um impacto muito positivo em mim, me puxa pra também querer mais, buscar mais e aprender mais. Eu acho que esse é um dos maiores ativos também que eu tive conhecendo essas pessoas, né?